A Calipe Presentes está sempre inovando e agora, para valorizar a confiança dos seus clientes, está com o crediário facilitado em até 12 vezes. É isso mesmo! Na maior e mais completa loja da região, você pode comprar o que precisar para sua família, com a facilidade de poder parcelar tudo em até 12 vezes no canê. Decoração, brinquedos, utilidades domésticas, material escolar e de escritório, eletroportáteis e muito mais. Venha em uma de nossas lojas e confira mais essa novidade. Calipe Presentes, aqui mais barato vende e melhor.